As obras do residencial Vila da Serra seguem em ritmo acelerado. As etapas de água, esgoto e drenagem fluvial estão quase concluídas e em breve etapa de asfalto. São lotes a partir de duzentos e quarenta metros quadrados, parcelas a partir de duzentos e cinquenta e um reais. Eu disse duzentos e cinquenta e um reais e financiamento próprio em até oitenta e quatro vezes, sem burocracia. É isso mesmo! Com menos de dez reais por dia, você realiza o seu sonho de ter um lote. Residencial Vila da Serra. As margens da BR-259 no Trevo de Gouveia. Plantão de vendas trinta e oito nove 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 um dois cinquenta e um oitenta. Incorporação e vendas planejarengenharia.com.br